Música Está começando mais um dia para milhões de brasileiros. Com seus impostos, cada cidadão contribui com esse grande condomínio chamado Brasil. E essa instituição zela pela boa aplicação do dinheiro público. Música Em breve, os ministros do TCU se reunirão para tratar de assuntos como o julgamento de contas públicas e a prestação de contas da Presidência da República. Música Só hoje serão movimentados bilhões de reais no Brasil. E o TCU é responsável por fiscalizar patrimônios e gastos públicos. Música Presente em todas as áreas de atuação do governo federal, o TCU elabora relatórios que apontam obstáculos, riscos e oportunidades de melhoria no desempenho das políticas para setores como infraestrutura, educação, saúde, energia, segurança pública, previdência e meio ambiente. O TCU também aponta avanços, inovações e boas práticas para aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. No TCU, tomam-se decisões importantes para o país. Tamanha responsabilidade só é possível graças à dedicação e ao compromisso de mais de 2 mil servidores que estão em constante aprimoramento. Para isso, o TCU conta com uma escola, o Instituto Serzedelo Correia, que oferece capacitação em controle externo e diversas especialidades necessárias aos auditores, como infraestrutura, regulação, políticas públicas e análise de dados. O Instituto também atende servidores e gestores públicos de outras instituições e países, além de cidadãos com ensino presencial e à distância. De olho na necessidade de modernização da administração pública, a Escola do TCU também atua em parceria com outras instituições para estimular a inovação no serviço público. O Instituto também cuida da história e do conhecimento gerados no TCU. Além disso, integra a cultura às ações de formação para a cidadania. No Instituto Serzedelo Correia, alunos de uma escola pública visitam o Espaço Cultural Marcantone Vilaça e o Museu do TCU. O Tribunal de Contas da União está presente em todas as capitais brasileiras e vai além das fronteiras. O TCU é integrante de organizações internacionais que congregam instituições em todo o mundo. O TCU é uma instituição com mais de 120 anos de serviços prestados à sociedade brasileira e à República. entende que para estar cada vez mais próximo do cidadão, precisa de sua ajuda na fiscalização e na denúncia de irregularidades. Você pode conhecer melhor o que o Tribunal faz e colaborar por meio do site e das redes sociais. O dia chega ao fim, mas a missão do TCU, essa nunca termina. O Tribunal de Contas da União continuará incansado ao lado de cada cidadão brasileiro, na construção diária de uma nação cada vez mais integrada. O Tribunal de Contas da União, E-Franca, 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 E-Franca. O que é isso?